Após mais de 10 horas de julgamento, a sentença de Ezequiel Calado, acusado de planejar e executar a morte da adolescente Cintia Oliveira, foi anunciada pelo juiz Cláudio Henrique Rendeiro. Concretizo a pena em 28 anos e 6 meses de reclusão e multa de 200 dias de multa no valor de 1,30 avos que doravante a torno definitiva e final. A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, no centro de recuperação do coqueiro. Após a leitura da sentença, Ezequiel foi levado por policiais, sob os olhares de parentes e amigos da vítima. Apesar do alívio com o fim do julgamento, a mãe de Cintia não se contentou com a pena de 28 anos e 6 meses de reclusão. Eu achei muito pouco para ele ainda, porque ele fez, porque eu esperava que ele fosse condenado muito mais, uns 35 anos, 36 anos, porque é isso que nós esperávamos. Pelo que ele fez, o crime que ele fez foi muito bárbaro. Ele e as outras companhias dele. Então teria que ser todos, tem que pagar pelo crime que fez. A sentença condenatória foi anunciada exatamente 11 meses depois da morte de Cintia Oliveira e a rapidez do processo surpreendeu o próprio juiz que presidiu a sessão. Isso aí era o ideal para todos os processos. Infelizmente a gente não consegue imprimir o mesmo ritmo, mas penso que com essa utilização dessa nova mídia, as sessões do júri vão ficar extremamente mais rápidas. O Ministério Público também se mostrou satisfeito com a rapidez do julgamento e a decisão dos jurados. A tese do Ministério Público foi reconhecida pela sociedade através dos jurados e que toda a nossa tese que nós demonstramos sempre por esse processo foi uma tese transparente, verdadeira, baseada em provas e a decisão, no nosso entendimento, realmente não poderia ser outra. A defesa do réu também previa que Ezequiel fosse condenado. Apesar disso, o advogado de defesa disse que irá recorrer da decisão. O resultado não é totalmente inesperado para a gente. A gente continua trabalhando. A gente está bem satisfeito, a votação não foi unânime, então isso estimula muito a gente. É provável que haja um recurso. De qualquer maneira, para quem se preocupa com isso, ele não vai ser posto em liberdade, vai continuar da maneira como está e o processo continua ocorrendo. Cíntia Oliveira foi morta em julho do ano passado em um cemitério abandonado na periferia de Belém. O corpo da adolescente foi encontrado dentro de uma cova, com sinais de espancamento e mordidas. A polícia chegou até Ezequiel calado através de uma denúncia feita por um internauta gaúcho. O blogueiro gravou uma conversa onde o rapaz confessava detalhes do crime, que faria parte de um ritual gótico. Outros dois adolescentes que também participaram da morte de Cíntia já foram julgados e cumprem medidas socioeducativas.